Salve! Salve, baseada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu vim aqui novamente para tentarmos ganhar uma faca que eu quero muito. Qual é essa faca? Eu quero uma Fire and Ice. Minha meta pro vídeo de hoje é tentar conseguir uma Fire and Ice. Estou aqui hoje no Insane, o melhor site pra você melhorar as suas skins. O Insane trabalha com Crash Game e aprimoramento. E, mano, o Insane é top do top. Além dele ser sensacional, ele também tem a diferencial que tem como depositar nele por Pix diretamente. Cai em 10 minutos? Nada, cai em 1 minuto. 1 minuto o seu Pix já tá no Insane. Lembrando, mano, se você quiser entrar no Insane, o link tá no comentário fixado. Você usando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. E usando o cupom SAULO30, você ganha 30% de bônus em todos os seus depósitos. Lembrando, sempre você tem que usar o SAULO30, tá? Não é porque você digitou uma vez que sempre vale o seu depósito. Não, toda vez que você for depositar, deposita usando o cupom SAULO30. E, mano, aqui tem como depositar por cartão de crédito brasileiro, Visa, Master e American. Por skins, por cartões internacionais e também por Pix e Boleto, né, que Pix e Boleto todo mundo tem acesso. Então, literalmente, qualquer pessoa consegue depositar aqui no Insane. O link tá no comentário fixado. Outra coisa, tá rolando também um sorteio pra vocês aí que usam o cupom SAULO no Insane. É o sorteio dessa Bayonetta M9 Gamadopla de R$3.700. Pra participar do sorteio dessa M9 sensacional, é só você usar o cupom SAULO no Insane e preencher. Esse mini formuláriozinho aqui tá aí no comentário fixado também. O link desse sorteio tá no comentário fixado. Não precisa depositar, tá, galera? É só usar o cupom SAULO, S-A-U-L ali, ó. Mano, hoje eu estou com mil dólares em busca da Fire and Ice. Vamos tentar, né, velho? Vamos tentar a famosa Fire and Ice. Pra quem não sabe, a Fire and Ice é Marble Fade. Vamos ver quais são as opções de Marble Fade que temos aqui hoje. Temos Bowie. Eu acho que Bowie não tem Fire and Ice. As skins que eu sei que tem Fire and Ice é a Bayonetta, é a Karambit. Não tem nenhum... Ah, aqui, ó. A Karambit, a Bayonetta e a Flip eu acho que tem, velho. Bayonetta, Karambit e Flip. São as três facas que tem Fire and Ice. Show! Primeiro, então, vamos tentar pegar a Flip, velho. Vamos tentar pegar a Flip já logo de cara, velho. Tá aqui, velho. Precisamos de 312 dólares. Olha quanto que esse Crash foi. Mano, a gente precisa deixar até 3.3, mais ou menos, essa faquinha. A gente vai tentar na próxima rodada. Esse Crash tá aí no alto, hein, velho. 15x. Não deu bom. Não me diga. Vamos tentar de novo aqui. 3.3. Fé, 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 velho. Caralho, duas vezes seguidas. Abalo. Abalo, eu diria. Vamos manter a calma, vamos manter a calma. Um, dois... Que isso, velho. Vai ser um alto risco isso. Mandei 300 dólares do meu saldo até dois, velho. Não é possível. Foda-se. Eu não quero nem ver, velho. Pera. Eu tenho que recuperar esses mil dólares, velho. Eu tenho que recuperar esses mil dólares. Não tem como. Foda-se. Ok, ok, ok. Voltamos. Voltamos, papito. Vamos devolver esses mil. A gente devolve pro nosso saldo, ele padrãozinho. Mano, pera aí. Eu vou tentar uma de 200. Estamos com 900 e pouco, mano. Eu vou na estratégia do 2x, velho. Eu vou na estratégia do 2x, que o site deu umas taxadas aí. Eu acho que agora o site vai começar a ficar bom de novo. Já conseguimos pegar a Flip. Vamos pegar ela aqui, tranquilo. Mas antes de pegar essa Flip, só deixa eu apostar essa daqui também. Show, apostei. Deixa eu pegar a Flipzinha aqui. Flip. Maravilha. Factory New. Show. Peguei a Flip. Flip e vai dar 2 de novo. Easy. Safe. Mano, já deu. Já deu 2. Ganhamos mais 200. Tá, vamos solicitar essa Flipzinha. Como quem não quer nada. Comprando skin. E já foi. Compramos a Flip. Maravilha. Olha, passou de 5, velho. Agora o site vai ficar bom. Só vamos, papito. Qual a outra skin, Marble Fade, que a gente consegue pegar? Pode enfaiar em lá. Isso é a Karambit, né, velho. Mil dólares. Mano, eu vou deixar essa lua até 3x. Se der bom, a gente já pega a Karambit também, velho. A gente tem que pegar a Karambit. A Flip a gente já pegou. E a Baioneta. A gente tem a Baioneta também. A gente tem que pegar a Karambit e a Baioneta. Eu achei que eu tinha deixado até 2, velho. Como é que eu vou ter que apelar, velho? Deixa eu ver como é que vai ser o andar dessa rodada. Eu tenho que pegar a Karambit e a Baioneta ainda, velho. A Flip a gente já conseguiu. Pera aí. Vou ter que apelar, né? Não consegue, né? Chegou a Flip. A Flip chegou. Mas pera aí que agora eu tô tenso aqui, mano. Show. Recuperamos um pouco. Ainda estamos um pouco no preju, velho. Pra eu recuperar esse dinheiro, vou ter que fazer isso daqui, ó. Até 2 de novo. Meu Deus. Ai, merda. Tá, pera aí. Deixa eu pegar essa Flip. Ela chegou. Ela veio nova de fábrica. Vamos aceitar ela. Vamos torcer pra ela vir em Fire and Dice. Já tá no nosso inventário. Depois a gente vai ver lá dentro do jogo. Mano, mandei 100 dolinho aqui. Eu vou deixar até infinito, velho. 100 dolinho. Até infinito. Tirei. Tirei. Tirei, ok. Tirei no 2. Tirei no 2. É arriscado, velho. Arriscado. Vamos de novo, velho. Até 2 de novo. Ai. Puta, que pariu, velho. Tirei, 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 tirei. Até o site, mano. É, já vou garantir a carambite. Eu vou até solicitar ela aqui, ó. Aí a gente foca na baioneta só. Eu quero uma carambite, uma baioneta e uma Flip. Pelo menos uma delas, Fire and Dice, velho. Seria estouro demais. Garantir uma carambite também. Quero mais. Foi só abrir a boca, velho. Quanto que custa a baioneta mesmo? 300 vezes 2. Não consegui entrar. Graças a Deus, velho. Graças a Deus não consegui entrar. Vamos jogar esse 300 vezes 2. E aí a gente pega um skin de cada. Carambite ainda não veio. Vamos lá. Ganhamos. Ganhamos a baioneta. Ih, só dá pra pegar a minimal, era? Ficou faltando quanto? Não, era pra ter dado, velho. Era pra ter dado pra pegar, velho. Olha a merda. Olha a merda. Vou fazer o seguinte, mano. Vou fazer de um jeito um pouco mais fácil. 51% de chance. Conseguimos, men's? Conseguimos, men's? Vou tirar também a baioneta. Pegamos então a Flip, a Carambite e a baioneta. Pegamos as 3 skins. A Carambite acabou de chegar. Vamos aceitar ela aqui também. Fed in Dream vale 6 mil reais, velho. Já peguei. Peguei a Carambite também aqui. Como quem não quer nada, agora a gente só vai esperar a baioneta. Vamos ver aqui dentro do jogo, mano, como é que estão as duas skins que a gente já peguei. Olha, velho. Ela não é... É tipo, é como se fosse um dourado com azul, velho. Olha, velho, não tem vermelho. Se fosse ao invés de amarelo aqui, vermelho, seria Fire and Dice. Aqui pode ser um Golden Dice. Sei lá. Golden Diamond. Caralho, velho. Golden Diamond. Gostei do nome, velho. Chama Pisaice o nome dessa amarela e azul. Pisaice, velho. Gostei, velho. Achei bonita. Floatzinho 0.02. E a Carambite veio também, velho. Meio Pisaice, podemos dizer assim. Gostei também. Floatz 0.03. Daqui a pouco a gente vê tudo dentro do jogo. Agora vamos esperar chegar a nossa Maqueline Dice na baioneta. Que por falar nela, acabou de chegar. Maravilha. Três Marble Fades em um único vídeo. Tá aqui. É, não veio nada demais. Veio full aleatória com float péssimo. 0.06. Literalmente péssimo o float dela. Ela veio full aleatória também. Mas ok. Vamos dar uma olhada em todas elas dentro do jogo. E vocês me dizem qual vocês gostaram mais. Começando pela Flip. Uh! Mano. Sério, mano. Se eu pudesse dar um nome pra essa faca, seria Diamond and Gold. Ou Gold and Diamond. Que maravilhosa, velho. Mano, nunca tinha visto uma faca assim. Marble Fade. É a primeira vez. Confesso pra vocês. Cê é louco, velho. Aí quando inspeciona ela, ela tem o vermelho. Mano, que faca top. Caralho. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, velho. Agora a Karambit. Olha só. Mano, ela tem um pouco mais de vermelho que quebra um pouco o clima. Porém, o anel da Karambit tá full amarelo também. Que dá uma impressão de dourado legal, velho. Mano, mesmo assim eu achei a faca muito foda. Achei muito foda também essa faca, velho. Deixei nos comentários o que vocês acharam dela. E vamos pra última. A nossa queridíssima Bayonetta. Aqui está a Bayonetta. Ó. Ah, dentro do jogo. Ela fica maravilhosa, velho. Olha isso. Só que o float dela não ajuda muito. Vocês podem ver que tem muito arranhado. Mas de qualquer forma, é uma faca muito sensacional. Muito maravilhosa. Perfeita. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dela. E deixa aí também o nome que vocês dariam para essa faca, velho. Eu daria Golden Diamond. Golden Diamond seria o nome que eu daria para essa flipzinha. Que diga-se de passagem, dentro do jogo está maravilhosamente maravilhosa. E essa Karambit também aqui, velho. Talvez eu daria o nome para ela de Yellow Ring. Tá ligado? Yellow Ring. Tá ligado? Um bagulho assim, nesse estilo. Muito foda mesmo. Então, manos, é inspecionando essa flip linda, maravilhosa. Que eu venho nessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui! Tamo junto, men. Um beijão do solo para todos vocês.